Os momentos tristes Acaba chorando coração e alma Um destes momentos que passou comigo Parece um castigo na minha lembrança Claro é uma mulher que me veio profundo Me fez deste mundo perder a esperança Foi ela a primeira, minha namorada Minha doce amada, eu chamava ela Tudo eu sonhava que era de grandeza Para sua alteza, eu daria ela Quando nós trocamos o primeiro beijo Sentimos o desejo de ir mais além Tudo aconteceu, mas eu jurei casar Viver e amar para sempre, amém Veio as alianças e o nosso noivado E o dia marcado para o casamento E amo nos unir antes do Natal Veio um temporal e ela foi com o vento Ao ler as palavras que ela me deixou O céu desabou sobre os sonhos meus Eu sorri a nuvens ao redor de mim E a palavra fim, meu amor a Deus Ela preferiu o viver da lua Saiu, foi pra rua vender o amor Perdeu a inocência, te abaixou de preço No seu endereço, não vai mais ninguém A história é banal, nem só ela errou Quem não escutou mil histórias assim Eu também fui vítima, então só me resta Contar-lhe mais esta, com pena de mim Ao ouvir meus versos, talvez ela diga Que um bobo mendiga, seu corpo cantando Não, não é bem isso, esqueça a vitória É a sua história que acabei contando